Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado por ti O meu coração tem clamado por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero, Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado por ti O meu coração tem clamado por ti Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Como eu quero, meu amado Jesus Caça comigo, caça comigo É, Jesus Caça comigo Caça comigo Caça comigo Mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior Brasil É o meu maior Brasil É o meu maior Brasil É o meu maior Brasil